Olá, tudo bem? Como é que você está? Hoje eu quero te levar para conhecer a casa de 4 dormitórios aqui do condomínio Murano. Só que essa é diferenciada, é uma casa com uma suíte térrea. Vem ver comigo essa casa de amostra mobiliada e decorada aqui do condomínio Murano. Música 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 Música